É só um bago mesmo, seu filho. Só um bago que tá bom, né? Comi só um pra experimentar. Eu vou viajar depois de amanhã, vai que dá uma desiteria em mim aí, rapaz. Porque tem consulta pra Zafinha. Senão ia demorar o mês todo aqui, rapaz. Não, depois de amanhã. Por causa das consultas dela. A gente viajou num dia, teve consulta no outro. E... Vai viajar quinta. Quinta-feira. Na sexta vai pro metro. Esse negócio dela é fogo, homem. É boa, né? É, né? Ô, Helio, a chaca de lá do pé do Zacarim, pô, carrega tudinho, né? De cheiro que carrega nóis. É, né? É, né? É, é bem docinha. Eu comi somente um pra experimentar mesmo. Pessoal vai voir tudo. É? É. É? 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 Que coisa linda, hein? Manga, ó. Cheio de manga, mais de... Não sei quantas mangas tem. Ah, era isso que eu tava olhando, senhor. Pra entrar, eu pensando que era pular, meu. Nossa, é o trelan isso aqui? Essa é como? É. Que tipo de trelan é isso? Isso é morango. Ah, é morango, é? É. Pede morango, uma coisa linda, senhor. Olha, é com a dor, se pode fazer chá, ué. É, né? Tu podia comer essa jaca, levar um bocado desse evadouço, fazer um chá. E tu não tinha a retarrota bem, não. Tu não dava um ralinho, não dava nada. É, senhor. Mas olha que pimenta, olha que coisa linda. Maranço. Linda mesmo, hein? Olha que coisa linda, maravilhosa. Mas é uma delícia. Docinho, né, senhor? O quê? Moranguinho, né? É, tu achar, cabelo. Ou se precisava, eu tô só com morango, né? É, cebola. É de evadouço, que coisa linda. Um chá disso é gostoso, né, senhor? Hoje é gostoso e ele é doce. Lá vendo, mas só é as folhas. Tem de folha, evadouço lá? Lá no mercadão tem de tudo lá, só isso aqui, ó. Agora eu entendi o que é aquilo, é evadouço. Mas com colorado assim, tem de não. Mas, seu corpo, o tempero certo da panela, tu tem aqui, ó. Por quê? Isso não é quente, não? Isso aqui? Ah, quente florado, eu pensei que era. É, não, quente florado ali, acabou, ainda tem. Oxe, lá eu compro, lá no... Oh, é desse aqui, ó. Eu aprantei um lá e pegou na minha janela. O que funciona que mata é esse? É o trelão, pai, eu aprantei um lá, mas esse é o original. É igualzinho a esse. Esse é o trelão da Bahia, Aluísio. Eu tenho um pé lá na... E isso aqui, né, filho? Isso aqui, um ar, um samoso, hein? Essa pimenta aqui, essa pimenta... Essa pimenta, todo mundo que aguenta comer ela não. Oxe, eu parei de comer pimenta, que tava me fazendo mal, velho. Olha o pé do meu momento ali, velho. Essa pimenta faz mal mesmo. Essa não faz não? Pimenta, toda pimenta faz bem, velho. Faz, ó.